Oi meu povo, tudo bem com vocês? Segundona, tamo aí com vídeo de usados da semana, geralmente a gente faz esse vídeo no domingo mas hoje eu tô fazendo ele na segunda, eu trouxe, não tem muita coisa como eu tenho ficado só dentro de casa mesmo eu achei que, sei lá, não tinha muito o que trazer pra vocês mas vocês quiseram ver mesmo assim o que eu tava usando a minha proposta era trazer esse vídeo de duas em duas semanas mas não, vocês quiseram ver eu fiquei muito feliz com isso enfim, vou mostrar pra vocês aqui tudinho que tenho usado o meu esmalte, antes que vocês me perguntem ele é o 40 graus da Colorama como ele tá bem difícil de pegar, acabei nem pegando pra mostrar pra vocês mas ele é o 40 graus da Colorama, tá? e o meu batom que eu usei nos últimos vídeos eu usei esse aqui esse lápis Ruby Woo da MAC eu contornei meus lábios com ele e usei com esse batom aqui que vocês já estão cansadas de saber esse aqui é o meu vermelho perfeito da vida que é o Fuse So Grand da MAC, ó tá focando bastante aí pra vocês tirarem o print da tela ele é líquido e eu gosto demais desse aplicador dele porque ele tem uma pontinha super bacana pra gente fazer aquele desenho dos lábios, sabe? gosto demais dele ele fica muito bem nos lábios super confortável gosto muito desse batom, sabe? não sai fácil e etc não deixa ressecar os lábios assim como assim como todo batom mate ele dá uma ressecadinha mas ele não deixa ressecar tanto os lábios assim tá? então é... gosto bastante desse batom aqui vocês já estão cansadas de me ver com ele então vamos lá, gente é... vou mostrar pra vocês aqui os dois body splashes que eu usei da Victoria's Secret que vocês sabem que eu tô enlouquecida com esses body splashes já tenho novidades pra vocês que eu vou mostrar essa semana essa semana nós vamos ter dois vídeos no canal tanto às 5 horas da tarde como às 8 horas da noite tá? é... começando por hoje até quinta-feira na sexta e no sábado nós vamos ter só às 5 horas tá? é... que são esses aqui da Victoria's Secret que eu consigo eles eu compro só com a Tati eu vou deixar o contato da Tati aqui embaixo é... pra vocês comprarem com ela ela mora no Canadá é... é no Canadá? é no Canadá ela mora no Canadá e ela manda direto de lá então ou seja, gente são produtos originais eu tinha muito medo de comprar a Victoria's Secret aqui no Brasil porque eles falsificam muito esses produtos então ela vende vários tipos de produtos ela vende é... skin care que eu compro o The Ordinary com ela ela vende maquiagem ela vende muita coisa legal então eu vou mostrar pra vocês os Victoria's Secret eu usei esse Coconut Milk é... and Rose é... eu gosto muito dele porque ele realmente parece um leite de coco sabe? o foco dele não é o coco o foco dele é... ele tem uma cremosidade do leite de coco mas ele tem esse cheirinho de rosa sabe? então ele faz essa mistura que assim é... pra mim é super diferente mas é uma delícia uma delícia mesmo ele dá uma cremosidade ele tem o docinho do leite de coco mas ao mesmo tempo mistura aí com esse... com essa rosa que fica uma delícia e o meu Amber Romance que eu amo que eu tenho ele em São Paulo mas eu tava com muita saudade dele e a Victoria's Secret eles tem esse de descontinuar os produtos né? mesmo aqueles que são antigos deles então eu morro de medo de descontinuar e daí eu peguei esse Amber Romance pra mim que eu amo ele já é bem mais adocicado ai que delícia ele é um adocicado mais adulto sabe? aqui tá escrito beijos de açúcar escolha... escolha... sunsets escolha... pôr do sol né? então ele realmente ele tem um pôr do sol aqui e ele realmente tem esse toque de açúcar gosto muito 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 e comprem com a Tati viu gente? ela é uma querida uma... nossa gente o dia que vocês conversarem com a Tati eu chamo ela de princesa da Disney porque pra mim ela é a minha princesa da Disney ela é super delicada é um amor de pessoa desde a primeira vez que eu conversei com ela que foi através da minha amiga Jussalis a que... a minha amiga que me vende o boticário e tal e... ela conheceu a Tati antes depois eu fui conhecer a Tati e desde a primeira vez que eu conheci a Tati assim... ela é uma pessoa incrível que eu... é... não tenho nem o que dizer de verdade ela é uma pessoa incrível e aí gente é... eu vou mostrar isso aqui pra vocês que nem fui eu que usei o Gabriel tá usando bastante isso aqui pra dormir e na pele dele fica completamente diferente da minha pele é... eu quis mostrar justamente pra mostrar pra vocês que o cheiro ele muda muito de acordo com a pele e ele tá usando esse matcha do boticário e tá ficando com um cheiro tão gostoso na pele dele ontem eu fui cafungar o cangote do macho e tava com um cheirinho tão gostoso mas tão gostoso vocês não tem noção na minha pele fica um cheiro muito mais suave de chá na pele dele gente fica um cheiro muito mais forte e mais cítrico sabe é... não sei dizer o que acontece é realmente coisa de pele como eu falo pra vocês é muita coisa de pele é... cada um é... tem sua individualidade então não tem como dizer fica de cada jeito numa pele então não tem uma verdade absoluta e ele tem usado bastante pra dormir e eu que eu precisava trazer pra vocês pra comentar sobre isso como fica diferente em cada pele ontem eu achei que ele tava usando até um perfume pra dormir e era esse matcha aqui delicioso vocês encontram com a minha amiga Jussales que eu deixo aqui embaixo sempre é... mas eu vou mostrar depois sobre é... o Boticário porque antes eu vou falar esse aqui da Tio Fix que finalmente essa semana eu vou falar sobre o... o... Olimpia da Tio Fix é... eu usei o Olimpia dessa vez é... semana passada eu usei o Coco Mademoiselle que é bem parecido e essa semana eu usei o Olimpia que também é muito parecido e eu vou falar dele pra vocês eu vou fazer uma resenha sobre ele pra vocês é... nós temos cupom de desconto opa caiu aqui no site da Tio Fix que é Lidia15 tá bom? eu sempre deixo aqui embaixo junto com o site então nós temos o cupom de desconto o preço deles é bem bacana e eu gosto muito desse tamanho aqui que é 25ml que assim pra você experimentar é muito legal e além disso pra você levar na bolsa pra você levar em alguma viagem eu gosto muito desses tamanhos menores assim é... se você quiser passar o perfume original em casa e levar ele na bolsa é uma... gente é muito bacana é... agora o resto que sobrou é o boticário que vocês conseguem comprar com a minha amiga Jussales minha amiga meu amor minha irmã é... gente eu sou muito assim baba ovo dela porque nós somos muito amigas muito amigas mesmo desde a faculdade a gente se aproximou é... por uma grande empatia que ela teve num momento de uma crise de ansiedade que eu tive e ela nem me conhecia e ela foi super empática comigo uma pessoa super querida uma pessoa assim que eu nem tenho o que dizer de tanto amor que ela tem naquele coração dela então eu vou deixar o contato dela aqui embaixo é... dependendo de onde vocês moram ou dependendo de... 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 ai desculpa eu tô perdendo as palavras dependendo de onde vocês moram ou dependendo do valor da compra rola um brinde rola um frete a Ju é muito bacana e nessas últimas comprinhas vocês viram que chegou o meu Love Lily que é o creme acetinado já tratei de usar que eu não sou boba nem nada sou apaixonada por esses cremes acetinados tanto da Eudora a Ju vende Eudora e o Boticário tô louca pra Eudora lançar também agora os refis acho que o Boticário lançando a Eudora deve lançar logo agora ai gente que delícia um cheiro de flores maravilhoso esse aqui flores eu achei até o o creme mais forte que o próprio perfume usei os dois pra assistir meu Big Brother né gente tomei meu banho maravilhoso final do dia tomei meu banho coloquei o meu pijaminha fresquinho torei esse ar-condicionado passei o meu perfume depois que eu passei meu creme maravilhoso passei meu perfuminho e fui dormir cheirosa gente porque tá sendo assim né a gente não tá podendo sair de casa a gente vai dormir cheirosa a gente vai ficar cheirosa pra nós mesmas né então foi isso que eu fiz e foi maravilhoso essa linha lily eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado nenhum deles eu sou muito apaixonada só tem um deles que tá em São Paulo e por isso eu não fiz o vídeo de todos deles ainda eles e a mesma coisa o tradicional tá em São Paulo então assim eu não vou comprar só pra fazer o vídeo porque daí eu acho até desperdício é um perfume bem caro pra isso mas vamos ver o que a gente pode fazer enquanto eu tô aqui eu não sei quanto tempo mais eu vou ficar tudo depende é do que vai acontecer usei o meu creme lavandinha que não é novidade pra ninguém que eu amo dessa linha cuide-se bem sou muito apaixonada por esse creme ele hidrata bastante amo a linha cuide-se bem amo demais só que dessa vez eu não usei com o body splash deles eu usei com o meu free hugs gente que delícia esse perfume pai amado ele realmente parece um abraço em você ele realmente quando eu fiz aquele vídeo que vocês falaram pra mim Lídia aquele vídeo que eu falei que eu tava falando sobre perfumes que acalmam e etc nessa época todo mundo falou Lídia você precisa conhecer o free hugs e realmente eu precisava conhecer o free hugs e tá aqui gente tô muito apaixonada pelo free hugs é um perfume delicioso na minha pele até que fixou bem viu gostei bastante e como não pode faltar toda semana o meu Sophie like gente que é o meu finado aí macheri eu sou apaixonada por esse perfume gente apaixonada é de criança mas eu amo demais inclusive essa semana teremos esse tema no canal e é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado não são tantas coisas assim pra muita gente pode parecer muita coisa mas como eu testo muitos perfumes como eu trago muito eu trago as vezes o dobro disso aqui as vezes não chega a ser o triplo mas o dobro disso aqui pra mim é pouca coisa enfim começamos a semana com muita animação com Deus no coração e com saúde gente se cuidem cuidem da família de vocês dos amigos de vocês com muita responsabilidade um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo que é agora às 20 horas viu beijão gente tchau 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 Obrigado.